Música Fala galera, beleza? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal galera Estamos de volta aqui no GTA V para mais um episódio aí da nossa série de GTA V Mode Polícia galera E mais uma vez eu estou aqui com essa viatura aí mano da Polícia Militar aqui de Minas Gerais galera Pra mim a viatura é junto com a de São Paulo a mais bonita do Brasil galera As duas mais bonitas do Brasil pra mim são as de Minas Gerais, as viaturas de Minas Gerais e as de São Paulo Claro que eu também acho linda a viatura do Rio de Janeiro galera Só que eu não sei se é porque eu acostumei com a de Minas e ela também é muito bonita mano Eu tenho, sei lá, tenho essa paixão por ela galera, mas beleza Desde já eu já peço a você pra estar deixando aquele like aí mano Se inscrevendo no canal se você ainda não for inscrito E ative o sininho aí para não perder nenhum vídeo, beleza galera? Hoje nós vamos estar realizando um patrulhamento aqui em Sandy Shores mano Deixa eu já ativar o meu ride aqui pra gente ficar aqui a PQRV aí do Copom, beleza? E bora iniciar o nosso patrulhamento aqui mano Você que não viu o último vídeo galera, que foi o da Blitz mano Segue a playlist aí galera, que o vídeo ficou muito top mano Foi uma Blitz aí, é, bem, vamos dizer, bem agitada Uma Blitz meio movimentada Nós conseguimos prender muitos indivíduos lá galera Aqui ó, aparentemente aqui em Sandy Shores está de boa mano Não tem nada de errado, entendeu? Não tem nada de errado até agora Porque nós tivemos uma chamada aqui agora de ataque terrorista galera Então a gente vai em código 3, entendeu? Opa! Foda que a gente agora tem que auxiliar Ó, tem gente que auxiliar essa outra viatura Essa outra guarnição aqui nessa perseguição galera ó Bate aí, bate aí Caraca, os caras estão, estão prendendo o fugo aqui galera ó Os caras estão empre... Beleza, passa, passa Isso, vai passando, vai passando Vou acertar só os pneus galera ó Vai, 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 vai Vai Olha lá ó, acertei o pneu traseiro galera Acertei os dois pneus do lado esquerdo aqui mano Agora tem que jogar esse maluco pra fora da pista E fazer com que ele bata o veículo dele aí mano Vai, 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 vai Sem chance de fuga maluco Sem chance de fuga Sem chance de fuga galera ó Já começamos aqui o dia agitado Se liga... Opa, parou, 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 parou todo mundo Parou todo mundo Eu vou atirar em, eu vou atirar em, eu vou atirar em, eu vou atirar em, eu vou atirar Eu vou atirar, parou, parou, parou Parou Pega esse... Nossa, vai atrás desse daí que eu vou atrás do outro Saiu um correndo pra lá galera ó Saiu um, olha lá ele correndo lá ó Vou atrás dele, a outra guarnição foi atrás daquele outro que foi correndo Pra, para o outro lado, entendeu? Cuidado no aluno Eita! Só um encostãozinho de leve, não machucou não Levanta, para de fazer com o doce Parou, parou Nossa, o cara tá armado mano Solta a arma, solta a arma, solta a arma Solta a arma, deita no chão Vai, vai, atira em mim Deixa eu pegar minha pistola aqui galera Pegar minha pistola não, pegar minha doze aqui Vai, atira em mim Seu vagabundo Deixa eu recolher a arma dele aqui galera Esse daqui já era mano Esse daqui já era Tem pano pra ele não Será que eles conseguiram pegar o outro galera? Não sei se eles conseguiram pegar o outro não Mas agora a gente tem que ir vazado lá Pra que a Ryukie não for repassada aí pelo Copom né De ataque terrorista galera Porque a situação é feia mano É aqui galera ó É aqui ó Caraca mano Nossa senhora O cara tá com a metralhadora de combate aí galera O cara tá com a metralhadora de combate mano Tem que tomar cuidado aqui com ele galera Tem que tomar cuidado aqui com ele Toma vacilão Pega minha shot Pega minha doze aí Nossa Eu vou morrer, eu vou morrer Caraca mano Deixa eu levar Isso Eita porra galera Eu vou morrer Não vai ter condição pra mim não mano ó Olha meu sangue onde está galera Olha a situação do meu sangue mano Nossa não faz isso não cara Você me tira aqui da minha cobertura Ó o cara tá atirando bem muito galera O cara tá atirando muito ó Toma maluco Baixou a guarda e tomou bala Baixou a guarda e tomou bala Vacilão Baixou a guarda e tomou bala Eita mano A mulher ali ó A mulher foi atropelada Caramba galera Ó Já era pra esse otário aqui Vamos solicitar galera A ambulância aqui ó Não sei se essas pessoas estão mortas Ou estão só inconscientes Minha senhora Você pode sair da área aqui Entendeu Não tem necessidade da senhora ficar aqui não Ok Pode ir embora Pode ir embora Aí galera A ambulância já foi solicitada aqui Pra tá vindo atender essa moça Olha a ambulância chegando galera ó Calma aí malucão Calma aí Calma aí ó Calma aí Tá vendo que a área aqui como que tá Deixa eu colocar aqui uma barreira galera Porque esse malucão não pode ultrapassar aí não E nós vamos continuar Nossa Que que é isso aqui E nós vamos continuar com o nosso patrulhamento Cara Beleza Galera Acabamos de receber um chamado aqui Mano ó Vamos só dar um cavadinho de pau Já ligar a sirene do Jirofex aí E que tem um policial precisando de apoio aqui mano Na última vez que a gente foi prestar apoio Que foi no episódio passado galera Que a gente realizou a Blitz mano O Caraca A ambulância veio aqui Só que não resolveu não Tem alguns corpos aí ainda galera ó É O cara empreendeu o fuga galera Nós tivemos um pouquinho de trabalho pra tá pegando ele Mas conseguimos mano Vamos ver aqui agora né Eu espero que o O malucão não tente fugir galera Mas se tentar fugir mano É certeza que ele não vai conseguir Eita Bati na viatura mano Perdi o controle aqui É esse cara aqui galera ó Já vou cercar ele aqui já mano Caso ele tente fugir É uma mulher ó É uma mulher como vocês podem ver Vamos Eita calma aí malucão Vamos conversar aqui com o policial E aí parceiro Bom dia Que que tá acontecendo aqui É galera Ele tá Querendo abordar essa moça Só que é o caso de sempre né Ele tá com medo de abordar E ela fugir mano Então vamos fazer assim parceiro Você vai abordar ela Entendeu E eu vou ficar aqui Te dando cobertura Beleza Pode ir lá Pode ir lá Vai meu brother Vai Pode ir lá abordar ela Pode ir lá abordar ela Deixa eu só fechar a porta aqui do teu carro Aí Opa 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 Fugir ela não vai não Fugir ela não vai não Tentou empreender fuga Tira do veículo Tira do veículo Tira do veículo Parou aí minha senhora Parou aí Parou aí minha querida Parou 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 rapaz Tô falando pra parar Caraca galera Ela aí Ela ficou com sono mano E dormiu galera Vamos deixar aqui que esse outro policial Controla a situação Eu acho que ele vai embora E vai deixar comigo Não ele vai controlar a situação galera E nós vamos continuar com o nosso patrulhamento Beleza Galera Parece que tem um maluco aqui ó Que perto mesmo mano Da onde a gente tá dirigindo Sob influência de droga galera E é esse maluco aqui mano Olha o zig zag Que ele tá fazendo aí Com o veículo dele Vamos lá dar A ordem pra ele tá parando Olha o trem ali mano ó Você que não viu o trem no jogo Vamos dar a ordem pra esse cara Tá encostando o veículo dele galera Ó se liga Ele tá sem toda condição De dirigir mano ó Tá sem condição nenhuma De dirigir Encostou Encostou Já vou pedir pra que ele saia do veículo já Sai do carro Sai do carro Sai do carro por favor Com as mãos pra cima E deita no chão Deita no chão Deita no chão Isso Vai Deita Boa galera Já abordamos aqui com Sem nenhuma dificuldade Entendeu Ela ia tentar fugir Mas Não deu tempo Cara Aqui a gente é rápido mano Vamos olhar aqui Pra ver se a gente encontra Algo de Ilegal né Alguma garrafa Alguma bebida Alguma droga Dentro do veículo dela galera Que presa ela já tá né mano Ela tá bêbada E não pode estar dirigindo né Pode estar Ali ó Encontramos anotações Aqui Pelo jeito Documento falso do veículo Galera Não tem certeza ainda Beleza Vamos olhar aqui no motor do veículo Pra ver se tem alguma coisa escondida Aqui não tem nada É Minha senhora Levanta aí Não levanta não Deixa eu algemar ela aqui galera Deixa eu algemar ela Se ligou Pra não ter problemas futuros Eu vou algemar ela Entrei dentro da porta aqui Eu sou desses mesmo Tá ligado Chega aí minha senhora Chega aqui Entra aqui no veículo Vou levar a senhora Pra delegacia A senhora não tem condições Nenhuma de estar dirigindo E tava dirigindo Entra aí na viatura E fica quietinha aí Beleza Sem tentar fugir Sem nada Vamos olhar aqui galera Vamos Opa Passar uma sombra De um pássaro aqui Cara Olha onde que eu tô com tiro Tô com tiro na bunda É sacanagem né Vamos checar a placa aí Do veículo galera Pra ver se tem Se esse veículo é roubado Entendeu Alguma coisa assim É um primo É 85TMW788 Galera É a placa desse veículo aí A numeração dela Vamos fechar essa porta aqui Aí beleza O veículo é do ano de 2004 E pelo que o Copom nos informou Galera É Os documentos de veículo Não estão pagos Estão expirados Entendeu É Ela não podia estar dirigindo Tá no nome de Kevin Rogers Desse veículo O veículo não é segurado Então já vamos solicitar aqui O Guincho Pra tá vindo buscar O veículo dela né mano Porque não pode ficar aqui Porque senão ele é roubado Galera E nós vamos tá levando ela aí Até o departamento policial Mais próximo galera Ó o Guincho aí atrás já mano Ó o Guincho já chegou Pra tá removendo o veículo Com a mágica dele Plim Plim Vai Olha lá viu galera O Guincho é foda mano Mas aí de boa Vamos marcar aqui o local Que a gente tá levando Pro departamento policial Eita O Guincho me fechou aqui mano Tá levando essa moça aí Até o departamento policial Mais próximo Vamos em primeira pessoa aí galera Ó um pouquinho Só levar ela em primeira pessoa Pera aí cara aí do caminhão O cara lá do caminhão Deixa Tá com a carinha triste moça Eita Sai da pista A moça tá com a carinha triste galera Que ela foi presa mano Tá com a Eita Preferência é minha hein Preferência é minha Cara esses corpos Estão aqui até agora velho Deixa eu solicitar aqui os médicos legistas Pra tá vindo Remover esse veículo Esse veículo ó Esse corpo aí galera Esses corpos né Porque eles não podem ficar aí mano Tá Obstruindo a passagem dos veículos Beleza Estamos chegando aqui No departamento policial galera E já recebemos um roubo aqui mano De um veículo da polícia Acabou de ser roubado Só que vamos deixar isso aí Pra outra guarnição Porque a gente tem que Deixar essa mulher Aqui na delegacia mano Temos que deixar essa moça Aqui na delegacia Já chegamos aqui galera Como vocês podem ver ó Tático móvel aí Beleza parceiro Vamos tá levando ela até Na cela que ela vai Dormir um pouquinho Chega aí minha senhora Pode vir Pode vir Sua suíte É por aqui Minha senhora Pode ser nessa primeira aqui Tem problema Venha Pode me seguir Pode entrar aí ó Só pode escolher Entra minha querida Entra aqui Entra logo Vai logo Entra lá Entra É por aí Ai meu Deus do céu Ai meu Deus Isso é sono Isso é sono Isso é sono galera Isso é sono Beleza Eles dão um jeito aí Nós vamos continuar Com o nosso patrulhamento Beleza Beleza galera Vamos continuar Com o nosso patrulhamento Aqui na cidade Aqui de Sandy De Shores mano Pra ver se a gente Encontra algo aí né A gente recebe mais alguma Que a gente possa Tá atendendo aí Pra tá melhorando galera Sei lá Melhorando um pouco A cidade né Os moradores Se sentirem aí Mais seguros mano Sem nenhum problema De andar na rua E ser assaltado Vamos abordar Aquele carro lá galera Opa A gente ia abordar Aquele carro Só que a gente vai ter Que ajudar Outra guarnição E uma perseguição Agora galera ó Tá tendo uma perseguição Nesse exato momento Vamos ir em código 3 Com a sirene do giroflex ligado E os indivíduos Vão passar aqui galera Ó ó ó ó Cerca 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 Caraca o maluco Tá no kuruma galera O maluco tá no kuruma Só não é brindado Mas tá no kuruma Cerca ele Eita galera A gente vai ter trabalho Pra pegar hein O carro é rápido O carro é rápido Tô tentando acertar Os pneus dele aí ó Mas tô com dificuldade galera Tô com dificuldade De acertar Os pneus Desse malucão aí Pra ele tá Ó acertei um Eita vai cair na água Vai cair na Caraca ele atropelou Um bicho aqui hein Atropelou um coiote mano Maluco do céu O carro é forte galera O cara tá com o pneu curado Entendeu Agora tá com dois Nossa vai atropelar Inocente Falei Maluco do céu Já era pra tu Encorta o carro Encorta o carro Eita viatura Vou fazer ele rodar Eita ela fez ele rodar Nossa fez eu também cara Fez eu também Também me fez rodar aqui Mas tem pano Opa parou Para maluco Desiste 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 É galera Esse cara é persistente Desiste maluco Desiste É galera Desistir ele não quer não Mano ó Se liga Vamos meter bala então Cara Vamos meter bala Nossa A viatura ficou pra trás Mano do céu Mano do céu Que dificuldade Que dificuldade que eu tô tendo De acertar esses outros pneus dele Se acertar pneu que nada Vou fazer esse cara é rodar Mano Para aí rapaz Para aí Desce desse carro seu Parou 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 Para rapaz Cara teimoso Que já era pra ele galera Que não tem condições nenhuma De ele dar fuga Deita no chão aí meu irmão Deita no chão Olha o cabelo dele mano Olha que cabelo feio Tá louco Vai deitar ou tá difícil Vai deitar ou tá difícil Tá difícil deitar aí Galera E vamos Mano do céu Já recebemos um chamado Que derruba veículo Vamos algemar esse cara aqui Correndo Pra gente estar tentando Recuperar esse veículo Que acabou de ser roubado Galera Mais uma perseguição Entendeu Ajoelha aí parceiro Ajoelha aí Ajoelha rapaz Ajoelha Vamos solicitar aqui galera A unidade vai estar vindo Buscar ele E vamos atrás desse veículo Ah lá O suspeito que roubou o veículo Que escapou galera Acabou Copom acabou de nos passar Essa mensagem aqui mano Mas beleza Bora continuar com o nosso Pantilhamento assim Que a viatura que vier Buscar esse maluco Vou levar ele Ou não mano A gente vai ter que ir agora Porque nós recebemos Um chamado aí galera Que tá rolando Uma corrida aqui mano Parece que tá tendo Uma corrida organizada aqui E já avistei Os dois veículos Que estão correndo mano Eles viraram Aqui ó Ali eles ali galera A gente vai ter que trabalhar Pra pegar aí Já vou ligar sirene mano Tem certeza que é os dois Tem certeza que é os dois Mano do céu A gente vai ter Ai vai bater Sabia que ia bater mano Parou 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 minha senhora Parou 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 Caraca mano Ela Pneu 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 Acertei o pneu galera Acertei o pneu dela mano Vamos atrás dela Vamos atrás dela primeiro Vamos solicitar aí Dois helicópteros mano Pra tá vindo nos auxiliar Aqui entendeu Nessa perseguição Para que o indivíduo Que foi pra lá galera Não consiga fugir Só que nenhum helicóptero Foi pra trás dele mano Os dois veem atrás Dessa moça aqui ó Um escapou galera Um escapou Mas essa daqui Não vai escapar não mano Que a gente tá na cola dela Essa daqui Não vai escapar não Caraca mano Era pra um helicóptero Ir atrás do outro indivíduo galera Esse daqui Deixava comigo E com esse outro E com mais um helicóptero Entendeu Dando apoio aéreo aqui Tô aproximando galera Eita mano Tô aproximando aqui Do indivíduo ó Tô aproximando da indivíduo né Aqui aqui ó Já era minha senhora Já era pra ela mano Vamos tentar acertar O pneu dela aí ó Vamos assustar ela Com tiros no vidro galera Vamos assustar ela aí Com tiros no vidro Entendeu Ela Mano Eu não vou bater nela ó Vou tentar não bater nela Vou tentar abordar ela aí Aí rodou 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 E já era Quando roda assim já era Parou 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 Deita no chão Deita no chão minha senhora Você aparece com a senhora Será que foi a senhora Que eu prendi agora Que fugiu Tá doida né Infelizmente foi presa aí de novo galera Não adiantou nada fugir mano Ó o veículo dela Tá vazando combustível mano Será que isso é combustível mesmo? Vou solicitar aqui Ajoelhei minha senhora Será que isso é combustível mesmo galera Que tá vazando? Caraca Ai Tira minha viatura daqui Tira minha viatura Sai daí senhora Sai daí minha senhora Sai daí Sai daí Vai explodir Ai meu Deus do céu Sai Galera Tem que tentar tirar ela daqui Sai 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 daí Sai as duas daí Sai daí rapaz Galera A outra policial foi esperta Mano Culpa minha galera Deixa eu solicitar aqui Uma ambulância Pra tá vindo socorrer essa moça rápido A policial lá saltou no chão na hora galera Vocês viram Agora já essa moça aqui não teve a mesma sorte Cara Ela não conseguiu sair Eu avisei pra sair mano É que eu sei lá Fiquei na dúvida se era combustível ou não E atirei no rastro mano Ai Caraca velho Mano do céu A ambulância chegou com estilo aqui Tá doido Vamos ver o que eles conseguem fazer por ela aí mano Vocês conseguem Reanimar ela aí Porque mano A explosão jogou ela longe galera Vocês viram A explosão jogou ela longe E aí parceiro Vai ter jeito ou não Calma aí malucão Calma aí Calma aí Calma aí É galera Não tem jeito não A moça morreu mesmo mano Vamos solicitar aqui Os médicos legistas Pra tá vindo Remover o corpo dela mano E nós recebemos um chamado aqui De que o supermercado mano Com a lojinha aqui agora Entendeu Tá sendo assaltada galera Vamos correndo pra lá Não parou minha senhora Tá aguentando nem correr direito Minha querida Nossa bateu a cara na árvore Tá aguentando nem correr direito Tá aguentando nem correr Para aí ó Para rapa Caramba mano Deixa eu pegar aqui o cacetete Quero ver se ela não vai parar Para rapaz Nossa agora ela se pôr a cara na árvore Ali de vez Ela tá presa no meio dos galhos galera Eita É Eu acho que ela desmaiou ali né Deixa eu ir lá conversar com O proprietário ali Do supermercado né galera Da lojinha aqui de conveniência Sei lá Caraca Ai meu Deus do céu Sai Olha os ratos velho Vai morrer atropelado Vai morrer atropelado Vai morrer Nossa Quase Beleza Vamos aqui conversar com o proprietário Bom dia minha senhora Que que aconteceu aqui É galera Ela tá agradecendo aqui Entendeu A mulher tá falando Que vem aqui Pegou os pacotes De múltiplas coisas aqui Entendeu Múltiplos itens Mano O valor estimado É aproximadamente 442 dólares Galera Entendeu A gente conseguiu É pegar esse dinheiro aí Para tá devolvendo a moça Minha senhora Pode ficar tranquilo Que agora a gente vai Fazer a Um patrulhamento Reforçado aqui na região E vai evitar esse tipo Que esse tipo de coisa Aconteça novamente Beleza Passar bem aí Galera Conseguimos aqui Mano Chegamos a tempo Recuperamos aí O que foi roubado E eu vou finalizar Esse vídeo por aqui Galera Espero que vocês tenham gostado Se tiverem gostado É só tá deixando aquele like Se inscrevendo aí no canal Para não perder os próximos vídeos Beleza Ative o sininho aí Cala a boca Ative o sininho aí Galera Da notificação Para sempre que sair vídeo novo Chegar aí no canal Beleza No aparelho Que vocês estiverem assistindo Seja no celular Ou no computador Mano Muito obrigado Por assistir até aqui Até o próximo vídeo Falou Valeu É nóis Fui Tchau 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 Tchau